Oi gente, aqui é a Tênis do Programa Interrogativo e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que chegou durante o mês de maio Então caso você queira me mandar marcadores, bótons, qualquer coisa assim que vá acalentar esse pobre coração aqui Eu vou deixar o endereço aqui pra vocês anotarem e aqui no box de informações também que eu vou amar receber coisas de vocês, ok? E caso você ainda não saiba, tá rolando um sorteio de um box de Harry Potter, eu vou deixar o link aqui pra você saber como é que deve participar Acabou o merchan, vamos pra parte mais importante, né? Eu vou começar falando sobre os livros que eu recebi da Dark Side O primeiro foi Menina Mar, que vai contar a história de uma criança de 8 anos e vai falar sobre psicopatia infantil E esse livro que é de 56 ou 57, se eu não me engano, foi inspiração pra muitos outros personagens que a gente conhece Como Dexter, Annabelle, Chuck e muitos outros E o segundo livro que eu recebi da Dark Side foi The Kiss of Deception com essa capa maravilhosa Ai que linda, linda, você é linda, capa E esse livro vai contar a história da Lee, ela tem 17 anos e é obrigada a casar, ela é a primeira filha e tem que casar Porque ela meio que vai ter um acordo ali de paz entre dois reinos, só que ela foge E depois que ela foge, né? A coisa vai ficar sinistra Vai rolar um vídeo aqui todo especial pra vocês, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Chegou da Panda Books e desaparecemos um no outro, do Ivan Jaffe Esse livro é nacional, muito amorzinho, assim, coisa de adolescente mesmo Relacionamento, sexo, enfim, eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês acessarem a resenha que eu já falei Sobre ele, e tipo, ah, hum Chegou da Globo Livros essa adaptação, essa graphic novel de Grande Sertão Veredas Gente, tá maravilhosa, sério E esse livro vai ser o pontapé pra um projeto que eu tava enrolando há muito tempo pra fazer aqui no canal Mas a partir de agosto com certeza vai, ó, sair Espero que vocês gostem, né? E chegou da Aleph no kit super legal, Guerra do Velho Se você não me segue no Instagram, você não sabe qual é o kit Então você deveria me seguir bem aqui, onde está aparecendo Merchan super natural, Thaís, ó, parabéns E esse livro aqui, ele é muito incrível É page turning total Você vai folhear até ele acabar mesmo Já tô quase no final E ele vai contar a história do John Perry Que quando ele completa 75 anos, ele visita o túmulo da esposa E se despede dela e se alista no exército A grande pegada desse livro é que os terráqueos não sabem exatamente o que que tá acontecendo no universo Qual é a situação desse universo E o personagem principal menos ainda Então a gente vai descobrir o que que tá acontecendo Como é que é esse exército, o que que acontece, enfim Chegou da Editora Record, Uma Vida Pequena Que não é um livro nada pequeno E antes de começar a falar sobre esse livro Eu tenho um convite pra fazer pra você Sim, você mesmo Eu quero fazer leitura coletiva desse livro Então eu vou deixar aqui o post do blog que eu fiz Organizando meio que a quantidade de páginas por semana E esse projeto vai começar na semana que vem Eu vou deixar aqui o link pra você acessar Ver todas as informações que são necessárias Se você quiser participar dessa leitura coletiva Venha, só venha E eu vou meio que fazer um diário de leitura Tanto no Snap quanto lá no blog Porque eu quero movimentar essas duas redes sociais Que às vezes eu não consigo Produzir textos como eu gostaria no blog Então eu vou produzir textos sobre essa leitura Então vai ser meio que um diário E eu espero que vocês gostem da ideia E embarquem nessa ideia junto comigo E esse livro, bem resumidamente, vai contar a história de quatro amigos Que pretendiam ir pra Nova York e serem bem-sucedidos Só que eles ficam falidos E tem um amigo que une essas pessoas que é o Jude Só que o Jude, ele começa a se sentir muito atormentado Pelo passado que ele teve E por uma infância muito misteriosa E aí as coisas começam a acontecer De uma forma bizarra Esse é aquele tipo de livro que você vê opiniões bem diversas Bem divididas E eu fui ler algumas opiniões de críticos, né? Quando o livro saiu E o pessoal, tipo, tinha gente tacando pau Tinha gente, sabe, aplaudindo E a Rania, que é a autora do livro Ela tem uma posição muito firme A vida é assim, a vida é curta E é isso, sabe? Chegando a intrinseca, Simon vs. a Gena Homo Sapiens Que é um livro que todo mundo elogiou E eu fiquei muito curiosa pra ler E esse livro vai contar a história do Simon Que se relaciona com um rapaz chamado Blue Por e-mail E o Martin, que é um bobão da escola Descobre isso e começa a chantagear ele E eu fiquei muito curiosa Porque as pessoas falaram algumas palavras-chave Tipo hipster, músicas e óleo Eu comprei o segundo livro da série Deus de Dois Mundos Se eu não me engano, são três livros Esse aqui, que é o segundo Se chama O Livro da Traição O primeiro, se eu não me engano Se chama O Livro do Silêncio O primeiro tem o e-book E como esse livro tava num preço legal, assim, na livraria Eu fui e comprei E essa série vai falar sobre os mitos africanos dos orixás Então vai ter Xangô, Gung Essas figuras E vai ser nos dias de hoje Então eu tô muito curiosa pra ler Eu queria ter o outro livro também Mas vamos ver quando é que eu vou começar a ler, né? Esse mês chegou pra mim O box de Orfanato da Senhorita Pereguem Para Crianças Pecuária Se você ainda não assistiu o unboxing que eu fiz Eu vou deixar o link aqui nos cards pra você assistir E assim, ah, tô apaixonada, gente Esse box aqui, eu tô quase dormindo com ele Vocês não tão entendendo No quinto, eu comprei dois livros Que foi A Cor Púrpura e Mulheres que Não Sabem Chorar Ambos os livros apareceram aqui no vídeo Sobre cinco livros Sobre feminismo, solenidade e assuntos afins E também comprei The Unexpected Everything Que vai contar a história da Clark Que ela tem um pai político E acaba acontecendo um escândalo E a vida dela fica totalmente de ponta cabeça E por último, eu vou mostrar pra vocês As coisas que eu ganhei de presente Desse ciclo de amigos que eu tenho Virtual e pessoalmente Assim, eu fico emocionada, sério Às vezes eu não tenho reação E eu recebi a do Paulo Renato Obrigada, Paulo Eu amei de verdade, assim Eu não tenho nem palavras pra agradecer A Flor do Tai Chi Que é um livro que eu já queria ler Há bastante tempo Eu tive uma professora que gostava bastante Desse livro E eu tô muito curiosa pra começar a ler logo Então um beijo, Paulo Pra você e pra Catarine Tipo, muito obrigada mesmo E o Jackson me deu Kindred Spirits Que é um conto da Rainbow Rowell E é um conto super curtinho De 96 páginas, se eu não me engano E ele vai contar a história da Helena Uma menina que é super fã de Star Wars E ela resolve ir pra fila lá, né Esperar a estreia e tudo mais Como as pessoas faziam antigamente Só que quando ela chega lá na fila Só tem mais duas pessoas, né E o conto vai se desenrolar exatamente aí Nessa espera Entre a fila e até o filme Super rapidinho, super gostoso E eu vou falar sobre ele Em um outro vídeo super especial E eu recebi da Mari Da Admirável Leitor Esses marcadores lindos aqui Eu não sei se vai dar pra vocês verem Mas eles são super fofos Eu amei E também veio um bóton super legal Ó, não sei se vai dar pra ver Não se tá focando Não se tá focando nada Muito obrigada Mari Eu amei E por último, não é menos importante Eu não sei nem o que falar Sobre isso aqui A Duda Eu vou deixar o canal dela aqui Ela me deu um vale-presente Dessa noiva Assim, tipo Eu até agora não sei O que sentir sobre isso Sinceramente Eu não sei Então é isso, gente Me digam aqui nos comentários Quais foram os livros Que mais chamaram a atenção de vocês E quais os livros vocês gostariam de ver Resenhados aqui no canal Porque a nossa equipe Composta por mim mesma Vai providenciar, é claro Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Deixar o seu joinha Que ajuda bastante Um joinha lindo, maravilhoso E se inscrever nas minhas redes sociais Até o próximo vídeo Um super beijo E tchau, tchau